E cheguei aqui na parte próxima ao Shopping Voltaire. Estou por lá e o prêmio. Nossa, eu vim passando em algumas lojas que eu sigo no Instagram e que eu já acompanho o trabalho delas na loja física. E vim vendo algumas coisinhas e agora estou por aqui para ver se eu acho um biquíni estilo gringo. Agora são aproximadamente 11h28. E tem ainda algumas coisinhas aqui. Eu vou entrar dentro dos shoppings também. Mas eu sempre mando uma olhadinha aqui. Vou mostrar um pouco para vocês. Shopping Voltaire, prêmio e o popular. Um do lado do outro. Olha, muito bacana. Aí você me pergunta qual a diferença do prêmio por popular. Já está um pouco no nome. Um possui peças mais populares, é um preço mais barato. E o outro possui peças mais sofisticadas, mais elaboradas. Com um preço um pouquinho mais caro, né? No atacado. Os dois trabalham enquanto atacado. Tem as opções de varejo também, tá? Olha, gente. O legal é que tem várias entradas, tanto aqui do prêmio como do popular. O popular, então, tem entradas para caramba. Ó, muitas opções. Tem um canidé. O canidé fica ali, ó. Atrás do Baltiè popular. Estão vendo lá no finalzinho? Um letreiro bem grande lá. Ó, muita coisa barata. R$10,00. Muita coisa legal mesmo. Ela tem até... Olha que lindinho, gente. Olha que lindinho. Muito bacana. R$10,00, ó. Muito barato. Barato o preço, moço. Amei. Muito bom. Olha que barato também. Atacado, gente. Ó, muito legal. Fica aqui do lado do Shopping Baltiè popular e o prêmio. Tem cartãozinho, amigo? É, cartão é o gás, o cartão. Oi? Amiga. Cartão? Você tem cartão? Cartão não. Não? O pessoal te acha por aqui, né? Não, essa aqui é... Essa é a tacada 10. Essa aqui tem, né? Essa é a tacada 13. Essa é a 13. Essa é a 10, a tacada. Essa daqui é 10. Essa aqui é 10. Essa aqui é 10. E essa aqui é 13. Essa aqui é 13. Não, não. Essa é a tacada 10. Ah. Essa é a 12. Ah. Essa é a camiseta. Essa. Essa é a tacada 13. Ah, entendi. Essa de manguinha. Entendi. Muito bacana. Ah. Que legal. Essa aí é essa. Muito legal. Muito bom o seu preço. Muito bom. Gente, me desculpem, mas... Eu não me entendi muito bem. Às vezes eu tenho esse probleminha de não compreender muito. Mas vocês entenderam, né? Tem atacado lá a partir de 10. E daí vai indo. Seja que vem procurar ele aí. Ele tá por aqui. Do lado do Shopping Valtier. Ó o Canidé. Tem o Shopping Porto também, ó. Lá embaixo. Tá vendo o letreiro? Aqui fica um próximo do outro. O Shopping Canidé, Popular e o Prêmio fica muito próximo, gente. Essas banquinhas que vocês estão vendo, elas funcionam mais cedo, né? Agora já é quase meio dia. Aí já estão fechadas. Ó. Mais cedo você vem aqui que você vai achar. Esse aqui é o Shopping Canidé. Tá bom? Vou dar uma pausinha aqui. Já volto mostrando mais coisas pra vocês. Ó, gente. Mais pra trás aqui, tem o Shopping Azulão. Feirão da Madrugada, ó. Por aqui, tem muitos shoppings, né? Muitas galerias. Muita coisa bacana aí. Pra você que tá procurando aí, comprar pra revender. Tem óculos aqui, ó. Tem várias opções aqui. Barato, amigo. Barato, amigo. Aqui é a parte de trás do Shopping Valtier, tá? Popular. Olha os biquíni, gente. Tô atrás de biquíni hoje. Hoje eu vim atrás de biquíni pra mim. Fazer umas compras pessoais por aqui. Pra quem tá procurando um biquíni, eu fico de olho aqui nas lojas, né? E essa daqui me atraiu um pouco, hein? Gostei. Tô procurando os modelos de biquíni gringo. Ó, se chama Luz Modas. Acho que deve ser o Instagram aí, né? Luz Modas.oficial. Isso, ó. Mais informações lá em cima. Muito bacana. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu acho um biquíni que eu tô procurando. Ó, gente. Essa loja aqui. Dá uma passadinha aqui, uma olhadinha. Aí pra quem estiver procurando biquínis, tem aqui. A partir de quantos biquínis, amiga? 15. A partir de 15 reais aí, gente. Qual o mínimo? 3 peças. 3 peças? Perfeito. Olha, gente, que bacana. Dá pra misturar. Vocês entram em contato com eles aí pra saber mais informações. Vou continuar no tour. Olha, gente, que bacana essa loja aqui. Tem de tudo. Eu vi até um chapéuzinho desse na cor bege. Zinho, né? 30 reais, ó. No varejo. No atacado. Tem um valor aí mais acessível. Ó, tem várias opções aqui. De bolsas também. Lojinha bem legal aqui no Brás. Aí pra você comprar no atacado, você entra lá pra dentro. Varejo aqui fora mesmo. Obrigada, amiga. Ó, vou mostrar o cartãozinho aqui pra vocês. Tô pondo dinheiro aqui na bolsa, gente. Peraí, um segundo. O vídeo é assim mesmo. Aqui, ó. Essa loja aqui. Você pode vir aqui. Fica aqui próximo do Shopping Valtier. Prêmio popular aqui da parte do lado dele. Aí vocês vêm aí pra conferir as novidades. Muito bacana, gente. Ô, amigo. Só pra pegar aqui e passar o pessoal. Esse daqui no atacado seria quanto? 25 reais. 25 reais, gente. Mínimo aí 200 reais em compras, tá? No atacado. Muito bacana. Agora eu vou lá no... Na loja Amanda Viveira. Soferi algumas novidades e biquínias. Vocês viram que eu tô praiana, né? Hoje. Só comprando coisas de moda praia. Lá é uma loja bem bacana. Ui! Uma loja bem bacana, gente. Tem várias opções, assim, bem legais. Ó. Aqui é o mundo do crópede. Já de cara a gente já fica apaixonada, né? Olha, gente. Lindor. Demais. Tem police size também, ó. Que legal. Tamanho do 44, 48. 25 reais nessa casa. Vamos lá. Gente, sou uma pessoa da indecisão, ó, gente, muitas opções legais e tô vendo as combinações na meu tom de tela também, né? Não sou muito boa pra isso, mas vamos ver. Gente, olha essas opções aqui na loja. É muita opção de biquíni, gente. Tem de todos os modelos, de todas as cores e eu tô indo pro lado dos biquínis mais gringos. Olha isso daqui. Olha, super tendência. No momento... Ó, a vontade de levar tudo. Isso é indecisa, meu povo. Mais lindo que o outro. Depois eu vou pôr umas fotos aí pra vocês verem como é esses modelos e tal. Ó, muito legal. Aqui na loja física dá pra comprar varejo e atacado. E pelo telefone deles, né, pra envio é atacado, tá, gente? Tem um Instagram pra vocês acompanharem as novidades por lá e tem um contato também de telefone pra você que vai comprar na atacado. Lembrando, na atacado, tá, gente? Compras do varejo e a loja física.